Música Meu nome é Wendel José Teles Pontes, eu sou natural de Olinda e eu sou biólogo de formação profissional com um pós-doutorado aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sempre estudei em colégios públicos, eu estava fazendo o terceiro ano do ensino médio, aí foi nesse momento, com o projeto Vídeo Fera, que nós entramos com esse contato com o Canal Futura. A proposta inicial era que pudesse servir como pré-vestibular principalmente para nós, alunos de escola pública, e que não tínhamos condições de pagar um curso à parte. O programa mais útil que eu me recordo foi o Tá Ligado. Quando a pergunta aparecia na televisão, a gente parava, dava um pause no vídeo e discutíamos entre nós mesmos quais eram as questões. e, numa boa parte, eu fico feliz em dizer que a gente acertava algumas coisas, era muito interessante. Prestei o vestibular e, com muita felicidade, constatei que havia passado no curso de Biologia. Fiquei tão contente em ter conseguido isso, que era uma vitória, foi uma vitória para mim, e eu me tornei monitor do Vídeo Fera no ano seguinte. O que o Canal Futura deixou em mim, é uma coisa que eu trago até hoje e vou levar até o fim de minha vida, é a busca pelo conhecimento e como isso depois vai servir para melhorar a qualidade de vida das pessoas e da humanidade como um todo. Isso é muito importante. Parabéns, Futura. Tchau.